Valkuíra mostra os hematomas que ficou pelo corpo. Ela foi arrastada por um ônibus no terminal Praça A quando tentou ajudar uma mulher que ficou presa na porta do coletivo. Eu estava voltando do serviço para casa e estava lá no terminal Praça A, esperando o eixo. E quando o ônibus encostou, todo mundo foi entrando e o ônibus fechou a porta. E quando ele fechou a porta, ele fechou a perna de uma moça. E quando ele fechou a perna da moça, aí todo mundo começou a gritar. E eu peguei e fui e tentei ajudar ela, segurar ela, porque até então ele tentou arrancar. Aí ele deu uma parada e todo mundo pensou que ele fosse abrir a porta. Só que ele não abriu, ele acabou de arrancar. E quando ela arrancou, ele pegou, foi e levou ela junto e me levou junto também. Aí eu não consegui mais ver o que estava acontecendo. Aí eu só vi que eu caí por debaixo do ônibus e rolei para debaixo daquela plataforma. Eu lembro que ele saiu puxando, saiu puxando a gente. Eu escutava os gritos, mas nada, eu não fiz. Além dos hematomas, a ajudante geral teve uma torção no quadril. Vai ficar três dias afastada do trabalho. Apesar do susto, ela diz que teve sorte. Foi Deus que me levou da morte mesmo. E, graças a Deus, não quebrei nada. Eu só estou sentindo muita dor mesmo, que é por causa da pancada mesmo, né? Que eu levei, que eu vi que eu caí embaixo do ônibus. Mas aí até, graças a Deus, não tem nada caído. Só está ralado, uns machucados e essa dor mesmo. A mulher que a Valcuíria tentou ajudar é a Maíra Xavier. Ela que ficou com a perna presa na porta do ônibus. Ela foi socorrida pelo corpo de bombeiros e trazida aqui para o gol. Ela está consciente e passa bem. A Rosângela estava atrás das duas mulheres, também aguardando para entrar no ônibus. E viu quando tudo aconteceu. O povo foi entrar e o motorista fechou a porta e prendeu a mulher pelo pé. E ela foi, acho que, tentar ajudar a menina e o ônibus fechou e saiu levando todo mundo. Ela foi a única pessoa a oferecer ajuda. Desci correndo, pulei lá embaixo, olhei e não vi ninguém. Aí, na hora, eu imaginei que o ônibus tinha levado elas, né? Falei, está debaixo do ônibus. Aí eu olhei de lado e ela estava lá debaixo, encolhida lá. Aí, o instinto de salvar, eu sei que não poderia ter mexido. Mas aí eu tirei ela lá debaixo, aí veio as outras amigas lá de serviço que estavam lá em cima da plataforma, já pegou pelos braços e eu erguei ela pelas pernas. E a gente levantou ela, deitou ela lá. O que leva, assim, a ajudar um desconhecido, Rosângela, uma pessoa que você não conhece? Ah, é o amor ao próximo. Eu gosto de ajudar as pessoas. Ela falou assim, nossa, só Deus para te recompensar o que você fez por mim. Falei, a gente estar aqui é para servir um ao outro. Falei, a gente está aqui. Falei, a gente está aqui. Falei, a gente está aqui. Falei, a gente está aqui.